Bate-papo de hoje conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Luiz Augusto Lara. Vamos falar sobre o mandato na presidência da Casa, mas também o início da carreira política em Bagé e tudo o que vai acontecer até o final do ano, quando ele preside o Parlamento Gaúcho. Fica com a gente aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Casa Bonita Meu convidado de hoje, Luiz Augusto Lara, deputado estadual, sexto mandato na Assembleia Legislativa, atual presidente da Casa. Deputado, muito obrigado pela oportunidade de conversar conosco. Obrigado, Felipe. Obrigado a ti pela presença. Uma honra estar no teu programa. Deputado, sexto mandato, vereador em Bagé, mais seis mandatos na Assembleia Legislativa. Por que a política? Porque é através da política que a gente consegue tocar na vida de milhares de pessoas, com as ações. Uma ação que tu faça, ela pode tocar na vida de milhares de pessoas, como por exemplo essa do Fundo Criança, que nós encampamos a Assembleia, destinar parte do Imposto de Renda para o Fundo da Criança. Aumentamos em 42% a arrecadação para hospitais, para ligas de combate ao câncer, para a paz. Então, isso é o que me fascina. Trabalhei 15 anos na iniciativa privada, fui empresário durante 15 anos. Mas fecha essa conta aí, 24... Quantos anos você está? Eu estou com 50. Comecei muito cedo, né? O meu primeiro negócio... Eu achei que o senhor tinha menos, deputado. É, não. Estou com 50 já. Porque eu me lembro quando o senhor chegou aqui, o senhor era realmente um guri de Bagé. Guri de Bagé, é verdade. Com 27, 28 anos aqui, no meu primeiro mandato aqui. Mas já havia sido vereador por dois mandatos em Bagé. Então, isso ao longo dos anos, meu primeiro negócio foi com 17 anos. Entrei, comecei a trabalhar com produtora, filmava casamentos, aniversário, até velório. A gente acabava fazendo cobertura. Tudo. Tudo, né? Que caía na frente. Caía na frente, era uma produtora de vídeo. Depois daquilo ali, comecei a trabalhar. Por que produtora de vídeo? Onde é que a comunicação entrou ali? É, a comunicação entrou desde cedo na minha vida, né? Eu trabalhava promovendo eventos. Certo. Então, depois com o tempo, tive casa de eventos em Bagé, Punta de Leste. Trabalhei em Buenos Aires, em Pelotas, em Rio Grande. Isso tudo antes dos 27 anos? Isso tudo antes dos 27. Eu, com 18, 19 anos, empregava quase 60 pessoas, 58 pessoas, né? Já na iniciativa privada, no ramo de eventos. E junto com produtora, junto com a parte da publicidade, que é, assim, desde muito cedo a minha vocação, né? Eu sou publicitário, sou bacharel em Direito, mas a publicidade, ela foi o meu ganha-pão, desde muito cedo, né? E onde é que a política entra? Bom, a política entrou como um desafio. Porque quando eu fui, era empresário em Bagé, então ali eu tinha, né, os eventos, tinha posto, né, de lubrificação, enfim, lancheria, restaurante, já trabalhava nessa época. Tinha uma oldie, então. Não, em Bagé. Então, certa vez, eu fui numa reunião da associação comercial, porque eu fazia parte ali, com 19, 20 anos, e um vereador de Bagé ganhava mais do que um deputado estadual. O prefeito de Bagé é mais do que o presidente da república. Então, vereadores, secretários, prefeito e vice consumiam 11% de todo o orçamento do município. E eu achava aquilo desmedido e, numa reunião da associação comercial, estavam lá alguns vereadores e eu questionei, olha, por que vocês não reduzem o salário de vocês aí a metade? Se reduzir 50%, ainda vai ficar na média dos vereadores das grandes cidades. Então, tem margem para isso, o município está com dificuldades, né? E aí, um vereador me disse assim, mas então, por que o senhor não se candidata e faz isso com o seu próprio salário? E assim começou, homem da fronteira, faz um desafio, né? Aquilo ali, tem que dar uma coceira, né? E aí, eu disse, olha, eu vou fazer isso mesmo. E aí, me candidatei a vereador, já tinha as minhas empresas. Naquele momento ali, fiz um compromisso registrado em cartório. Cada mês, durante os meus quatro anos de mandato, a metade do meu salário foi para uma entidade assistencial, Liga de Combate ao Câncer, APAI, Asilos, enfim. E registrei em cartório. E aí, fiz isso durante quatro anos. No final dos quatro anos, tive, então, moral para propor aos outros vereadores que fizessem também essa redução salarial. Porque tem aquela história do salário ser combinado no mandato anterior. É, obrigado. O salário de parlamentares tem que ser fixado no mandato anterior. E o certo é antes da eleição. Sim. Por quê? Para que não corra o risco, depois do cara eleito, vai lá, se dá aumento para o salarial. Demorou quatro anos, vocês reduziram os salários? Quatro anos depois, nós conseguimos reduzir os salários. Nisso, já estava o funcionalismo público de Bagé com 11 meses de salário atrasado. E aí, houve, então, uma grande comoção, as pessoas vendendo geladeira, fogão, cama, para poder sobreviver. O funcionalismo público de Bagé. E, a partir dali, então, nós conseguimos dar uma equilibrada no orçamento do município. E acabou que toda essa iniciativa fez com que, 12 anos depois, Bagé elegesse novamente um deputado estadual. Que fazia 12 anos que não havia deputado estadual da cidade. Pois bem, de lá para cá, o tempo passou. Hoje, nós temos dois deputados estaduais eleitos por Bagé e um deputado federal. Parece que a população entendeu a importância de ter uma representatividade política. Por que o senhor nunca foi para a federal? Seis mandatos como estadual? Olha, eu já fiz três mandatos, três desses seis, votação suficiente para ser deputado federal. Mas eu não me adapto ao sistema da Câmara Federal. Aquela questão onde ou tu participa daquela roda, daquela ciranda que tem ali, emendas e, enfim, ministérios. Ou tu fica fora, fica lá no baixo clero. Eu, assim, eu não... Deputado, o senhor é um homem maleável. O senhor é do parlamento. E o senhor tem três passagens por três governos. O senhor é um fenômeno no Rio Grande do Sul. Não, não. O senhor não conseguiu passar pelo governo Rigoto, governo Tarso, governo Ieda. É isso, né? Como secretário de Estado. Exatamente. E os três me convidaram para ser o candidato a vice deles no final da sua gestão. Os três lhe queriam, queriam o PTB junto. Mas como é que é isso? Como é que o homem que consegue pegar e passar por três governos tão diferentes, não acha que não vai se adaptar em Brasília, por exemplo? É, isso me deu caldo para hoje administrar o parlamento. Certo. Veja que nós temos 17 partidos, é a maior representação partidária da história do parlamento. 17 bancadas aqui dentro. E o parlamento está produzindo. Nós estamos produzindo em três, quatro meses o que se demorou dois, três anos para conseguir alcançar em termos de produção legislativa no parlamento, entendimento no parlamento. Nós estamos conseguindo navegar sem maiores problemas. Um caso, por exemplo, dessa semana, o senhor diria que é colocar segundo turno a votação do fim dos polipsídeos das estatais, por exemplo. Que era um assunto que no governo passado foi amplamente debatido, mas a Assembleia nunca colocou em votação, por exemplo. É, não conseguiu colocar e agora foi a votação. E estamos aí em um processo muito importante que deve, as decisões que passarem esse ano no parlamento devem ter repercussão na vida dos gaúchos nos próximos 30 anos. Sejam concessões de estradas, que o pedágio vai vigorar por 30 anos. Sejam privatizações de empresas, que pode ser, dependendo do modelo, quem compra as empresas pode levar o passivo ou quem compra as empresas pode deixar todo o passivo para o Estado e levar só o filé. Então, decisões como essa, parcerias público-privadas, em que moldes, tudo isso será decidido esse ano aqui e terá repercussão pelos próximos 30, 40 anos. No governo Brito, a CE foi dividida em três, o passivo ficou com a CE, a RGE e a S-Sul que compraram naquelas partes divididas, ficaram sem o passivo. Sem o passivo. E aí se dizia o seguinte, não, mas se vender a CE, ninguém vai querer pegar o passivo da CE. O senhor acredita que nesse atual momento econômico possa ser privatizada a CE com alguém levando o passivo junto? Olha, eu não sei se todo o passivo, mas levar só o filé e deixar o osso também não pode. Vai ter que ir, uma parte boa do passivo tem que levar. Achar o ponto de equilíbrio nisso é o desafio. E o que eu vi... Passa pela Assembleia. Não, tudo passa pela Assembleia. A modelagem dos contratos. Hoje nós temos o pedágio mais caro do Brasil e as piores estradas do Brasil porque naquela época do Brito não se discutiu a modelagem, se discutiu se era a favor ou contra, se era o caminho ou se era o pedágio. Mas a discussão ficou rasa, ela não foi aprofundada na modelagem dos contratos, que é o que vai fazer toda a diferença para a vida dos gaúrs. E o que eu vi ao longo dos governos que eu ajudei aqui no Rio Grande do Sul é que por mais que as ideologias tivessem, os discursos fossem diferentes, um mais estatal, um mais privatista, os problemas eram os mesmos. Os problemas são os mesmos. Então não adianta muito a gente ficar na retórica, porque o problema é o mesmo. Eu quando fui secretário do turismo, não havia dinheiro para o turismo. Nós tínhamos que articular a iniciativa privada, o trade, as verbas federais, as verbas internacionais, Prodetur, recursos do ministério, o trade aqui, agências de turismo, transportadoras, tudo trabalhando em conjunto. Quando eu fui secretário do trabalho, posteriormente, nós fizemos a maior qualificação da história do Rio Grande do Sul, eu pegava os caras do Bolsa Família, que não estudavam, estavam fora da Audis, ó, para continuar com o Bolsa Família tem que fazer curso técnico do Pronatec. As pessoas faziam o curso técnico e o símbolo da formatura era entregar o cartão do Bolsa Família e pegar a carteira de trabalho. Então nós fazíamos, até tem um caso muito interessante disso, que nós conseguimos o emprego, né, para algumas pessoas, né, e a pessoa, entregamos a carteira de trabalho ali, já o empresário já assinou a carteira para admitir a pessoa. E a pessoa tinha que entregar o cartão do Bolsa Família, porque ela já não ia se enquadrar mais nos parâmetros do Bolsa Família. Sim. E a senhora me entregava o cartão e segurava aquele cartão e não entregava o cartão, sabe, ficava uma coisa, até que disse, não, mas agora a senhora vai ter a sua renda maior do que a do Bolsa Família. Vai, é absoluto. Então, são coisas assim que é a vida real, né. O PTB é um partido de centro, centro-direita, centro-esquerda, como é que o senhor hoje classifica o partido nessas questões ideológicas? Eu acho que o PTB, assim como boa parte dos partidos, né, perdeu muito a sua identidade ao longo dos últimos 30 anos, né. O PTB, assim como PMDB, assim como o próprio PP, né, então, tem governo do Fernando Henrique, está no governo do Fernando Henrique, PSDB. Tem governo do Lula, estava no governo do Lula, o governo da Dilma. Quer dizer, tem governo do Bolsonaro, está no governo. Então, o que a gente vê ao longo desse período é que os partidos, eles foram perdendo a sua identidade ideológica e foram muito para o pragmatismo. Quer dizer, como é que faz para ajudar o partido também para crescer, precisa, entre aspas, estar no governo, porque eu digo entre aspas porque na última gestão do governo Sartori, nós ficamos de fora e o partido não diminuiu. Então, também uma oposição coerente, né, que aquilo que é bom para o Estado ajude e aquilo que tem dúvida, enfim, seja questionado, isto ajuda o Estado, isso ajuda o país. Mas a verdade é que esse grande número de partidos fez com que os partidos se descaracterizassem. Eu quero falar com o senhor sobre cláusula de barreira, mas só para fechar essa questão da ideologia, o senhor trabalhou com... É um partido de centro, né, às vezes mais à esquerda, às vezes mais à direita. E tem muita diferença quando o senhor trabalhou num governo social-democrata, com Ieda, um governo de centro com Rigoto, ou de centro-direita, segundo alguns, mas... E um governo de esquerda com o de Tarso. O senhor lá, no seu gabinete, o senhor ocupou duas secretarias, Turismo e Trabalho, né, tinha muita diferença na questão ideológica do comando do Piratini? Não, tem diferença no discurso, mas na prática, todo governador que entra é refém das corporações. Todo governador que entra, ele não tem margem, né, é orçamentária para, inclusive, aplicar aquilo que ele está dizendo no discurso. Então, a diferença é no discurso, porque na prática, não consegue dar o piso para os professores, não consegue pagar em dia fornecedores. Então, o discurso ideológico termina na realidade do orçamento. Essa é que é a verdade. É Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Então, quando chega nesse momento, a gente vê assim, os governadores querem implantar a sua prática, mas tem muita dificuldade, porque ou vai extrapolar o orçamento e causar uma grande dívida, ou não vai fazer aquilo que se propõe, o que disse na época da eleição, o que é uma pena, né, porque acarreta descredibilidade para a classe política. Cláusula de barreira nos partidos. São 17 partidos hoje na Assembleia Legislativa, 55 deputados. Quer dizer, tem que ter uma cláusula de barreira que funcione realmente. Não tem como hoje todo mundo acessar fundo partidário ou outros benesses de partidos. Como é que vocês que têm um partido estabilizado, um partido que tem história, né, venha esse grande número de partidos, a gente pode chegar a 100 partidos no Brasil rapidamente. Pode ter mais 70 em andamento. 70 pedidos no Tribunal Superior Eleitoral hoje. É, virou um balcão de negócio, porque ao fundar um partido, né, se consegue trazer deputados para o partido recém-fundado, ele ganha tempo de televisão e aí acaba negociando com partidos maiores, aqueles 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Ele ganha um fundo partidário. Então, tu sabe o que é um fundo partidário? É uma vergonha, porque o presidente nacional do partido gere como quer aquele fundo partidário. Quer dizer, a obrigação de prestação de contas é uma prestação de contas, pode-se dizer, parcial de milhões e milhões de reais. E o pessoal está de olho nesse dinheiro. Então, na verdade, enquanto se manter esse sistema, e por isso eu nunca quis ser deputado federal, fiz três votações que no meu partido poderia ser deputado federal, porque ele é um sistema montado, o sistema federal hoje está montado para que não haja inovação. Bom, agora tu está vendo as notícias dessa semana, Bolsonaro está tendo que criar mais dois ministérios, o da Cidade e o da Integração, recriar os ministérios para acomodar a base, por quê? Porque senão não funciona nem a votação da Previdência, que é uma grande, a coisa mais importante que tem para fazer hoje no Brasil, nem a votação vai andar, porque não consegue fazer o loteamento de cargos. Então, isso é uma coisa de uma dificuldade que não me agrada, não me motiva, Fernando, Felipe. Só para não, eu fui um daqueles que dei pau e não acreditei quando o PTB ficou fora do governo Sartori, o senhor já me disse aqui que não diminuiu de tamanho. Eu disse, mas o PTB, como é que vai acomodar todo mundo? Tinha gente lá na Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Trabalho tem muitos cargos em comissão, tem muitas FGs, vai ficar de fora. E vocês sustentaram. É, eu especialmente fui um dos líderes desse momento. Pois é, mas por que naquele momento? Precisava uma depuração, precisava um período sabático, uma quarentena. Chega um momento que o próprio partido se descaracteriza. Tu já não conhece mais as bandeiras do partido, o que o partido defende, o que não defende, por quê? Porque ele está indo, entra governo e sai governo, ele está ali e aquilo vai descaracterizando, vai tirando o teu semblante, entende? Então, ficar fora naquele momento, depurar, porque também o pessoal vai se acomodando nos cargos e cargo de confiança tem uma coisa muito interessante. Ele vai ficando, quando ele fica muito tempo no mesmo cargo, ele por osmose, ele vai se sentindo concursado. Então, ele acha que ele tem que fazer o trabalho dele, seis horas da tarde vai embora e não é assim, cargo de confiança e mandato parlamentar, seis horas da tarde é o tempo de tomar um café e começar o terceiro turno. E é um erro, talvez nosso, da imprensa. Eu já fiz alguns comentários nesse sentido, porque as pessoas não têm essa ideia do que o senhor falou. As pessoas têm a ideia sempre o seguinte, que o cargo de comissão, o cargo de confiança, aquele sujeito que vem, passa por ali, pega o dinheiro dele e vai embora. Lá no fim do mês, saca o dinheiro dele lá e vai embora. Não, quem conhece, quem foi repórter como eu nessa casa, assembleia, no Palácio de Priatins, sabe que é exatamente o contrário. O cargo de confiança é o primeiro a chegar e o último a sair, muitas vezes. Mas também cria aquela situação de, muitas vezes, com muito tempo, ele se achar uma figura que está dona daquele cargo e... Por osmose, ele vai se achando concursado. E vai relaxando. E que pode sair às seis da tarde. E vai relaxando. É, isso aí. É, exatamente isso. Para ser cargo de confiança, são necessárias duas atribuições. Para ser um bom cargo de confiança. Atribuição técnica, ele tem que conhecer o métier do que ele vai tratar e a política. Então, durante o horário do expediente, ele tem que fazer, de igualdade com os servidores de carreira, a parte técnica, ele tem que saber liderar, ele tem que saber do que se trata, ele tem que ter conhecimento e causa. E depois do expediente, ele tem que fazer a política. Ele tem que ir lá visitar as lideranças, conhecer, montar. Então, não se concebe hoje em dia mais alguém que venha, que ganhe um presente, porque ser um cargo de confiança, a indicação é um presente. Aí, tu ganha esse presente para ser o que? É só político? Não serve. E aí, tu passa vergonha na frente dos técnicos. Só técnico e não faz política também não serve, porque aí tu passa vergonha na frente do partido. Então, hoje está cada vez, a peneira está cada vez maior. Não tem mais aquela coisa, bota o fulano aí porque me pediu. Não, não tem. Não tem mais. Não, não tem espaço para isso. A concorrência está muito grande. A qualificação técnica e política são necessárias. As pessoas em casa entendem isso hoje? Já começam a entender isso? Ainda tem uma dificuldade grande. Não, acho que não, até porque a gente tem que mostrar a necessidade que tem de nós estarmos fazendo o que estamos fazendo. E até hoje tem se mostrado a classe política e os cargos de confiança e o próprio servidor público acaba, muitas vezes, não mostrando o quão necessário ele é para aquela função. Então, aí vem aquela coisa, não, pode fechar isso aí, para que esse pessoal aí? Bom, são necessários brigadianos? Brigada militar? São necessários. Bom, então todo mundo sabe que tem que contratar brigadiano. São necessários professores? São necessários, tem que dar aula, tá necessário contratar professores. Bom, mas são necessários pessoas para tratar na área da publicidade, da secretaria tal? Ah, não sei se são necessários, talvez não precisa tanto, pode ser menos. Então, mostrar a necessidade de eu estar executando essa função, eu acho que é o primeiro passo para o convencimento da sociedade da importância do processo político. Hoje a Assembleia, de todos os poderes, órgãos de fiscalização e controle, é o que menos recurso gasta de dinheiro público do Estado. O Judiciário consome seis vezes mais do que o Legislativo, o Ministério Público consome duas vezes mais do que o Legislativo e o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, já emparelhou e está passando o que consome de recursos públicos à Assembleia Legislativa. Então, tu mostrar que tu gasta pouco e trabalha bastante é o primeiro passo para ter o reconhecimento e ter moral perante a sociedade. Na contramão de tudo isso, vocês são os que levam mais pau. Porque o Felipe bate em vocês, é mais fácil bater em deputado que bater no Palácio de Piratini, é mais fácil bater em deputado que bater no Ministério Público, é mais fácil bater em deputado que bater no Judiciário. É, mas faz parte do ofício, né? Nós somos os que estamos mais perto das pessoas, né? Quer dizer, dificilmente vai conseguir estar presente diariamente nos veículos de comunicação ao governador. Dificilmente o presidente do Judiciário ou até mesmo os desembargadores são mais reservados, né? E nós também não representamos uma ameaça, assim, olha, se tu fizer isso, vou ter processado. Até tem quem faça, mas a maioria dos deputados sabe que está ali para julgamento público. Nós somos diariamente fiscalizados e julgados e é assim que tem que ser. No início da sua carreira em Bagé, o senhor brigou pela diminuição dos salários dos vereadores. Vem aí de novo o debate dos duodécimos, né? Sim, sim. Como é que o senhor imagina que vai ser esse debate no... Ainda começa nesse primeiro semestre, fica para o segundo semestre, esse debate volta para casa, teve o debate no governo Sartori, como é que vai ficar essa situação? Olha, ele volta para casa, eu como presidente aqui sou o guardião... Porque muita gente diz o seguinte, né? Só para aquela pessoa que não entendeu a pergunta, é o seguinte, Ah, não, mas os salários do funcionalismo estadual, do executivo, estão atrasados, a Assembleia, o Judiciário e o Ministério Público não atrasam os salários em função da divisão dos poderes. E aí tem essa proposta de duodécimo, né? Só receber a parte conforme a arrecadação. Então, para o pessoal entender melhor, o que é duodécimo? Duodécimo é o seguinte, nós temos o orçamento todo, 60 bilhões de reais são arrecadados por ano no Rio Grande do Sul. O Judiciário tem em torno de 8% desses 60 bilhões. O Legislativo tem 1% dos 60 bilhões. E o Executivo, enfim, o Ministério Público tem uma parte, que é maior que a do Legislativo. Se arrecadou 60, 8%, 7 e pouco por cento, que é o Judiciário, sobre os 60. Mas aí vem uma chuva, vem um tempo ruim, vendaval, granizo, não deu certo a economia do Estado nesse ano. De 60 não arrecadou 60, arrecadou 50 bilhões. Pois hoje, como está o duodécimo, ele é, no caso do Judiciário, em torno de 7, 8% sobre os 60, sobre o estimado. E isso não se mexe. Mas arrecadou 50. Não, mas tem que pagar sobre os 60. Então, quer dizer, acaba que os 8% viram 10, 12% se ficar sobre os 50. Então, eu estou trabalhando junto aos poderes, ao Executivo, ao Judiciário, aos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público. Já fizemos duas reuniões a respeito disso, para que a gente estabeleça que esse percentual que cada poder recebe, seja proporcional à receita. Ou arrecadado. Arrecadou menos, recebe menos. Arrecadou mais, recebe mais. Vai ser um debate complicado no governo de Sartori, não teve nem debate direito de Sartori. Mas por que não teve? Aí, vamos lá ao ponto. Porque sempre tem o ponto de por que não acontece. O gargalo. Porque no governo anterior, o governador dizia o seguinte, se arrecadar a menos, na tristeza, todos são solidários. Se arrecadar a mais, aí só ganha o Executivo. Os outros não são solidários. Certo. Então, esse tipo de coisa é que nem casamento, é na alegria e na tristeza. Então, há uma possibilidade... O senhor vê a possibilidade de passar. Eu vejo possibilidade de construir, desde que seja, para quando o orçamento for menor e para quando o orçamento for a maior. Debate no segundo semestre? Provavelmente. Agora, nós estamos recebendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vem com uma discussão, novamente, que é a questão de alíquota zero para os poderes, para os demais órgãos. É um posicionamento que o Executivo tem que fazer, até pela falta de dinheiro para pagar os servidores. A resposta que ele tem que dar para o Judiciário, para o Ministério Público, o reajuste do do décimo será zero. Embora não é o que a lei preveja. Então, por isso que um acordo é sempre melhor do que uma disputa, nesse sentido, que, além de tudo, desarmoniza os poderes. E o meu papel aqui é buscar as convergências. A harmonia entre os poderes não é uma figura decorativa da Constituição Estadual. Ela é fundamental para a gente avançar nas políticas do Estado. Felipe, o poder está pulverizado. O Presidente da República não tem o poder que tinha 20 anos atrás. O Governador não tem. O Presidente da Assembleia não tem. O Presidente do Judiciário não tinha o poder que tinha o Presidente do Judiciário há 20 anos atrás. Ele pulverizou. E o que acontece? Via de regra, cada um está trabalhando no seu quadrado. O Executivo cuidando do Executivo. O Legislativo no quadrado do Legislativo. O Judiciário cuidando do Judiciário. E aí falta a conversa, a integração, para quem cuide do Estado como um todo. E é esse o papel que eu tenho tentado fazer. Algumas coisas que são convergência em termos de Estado. Sim. Olha, isso aqui está bem. Se tem que abrir mão um pouco o Legislativo, o Judiciário, está bom? Bom, mas se é para uma política de Estado... O senhor tem encontrado reciprocidade nesse discurso. A gente conversa sobre isso no segundo bloco com o Luiz Augusto Lara, aqui no Bate-Papo. Voltamos em instantes. Passar o Luiz Augusto Lara, aqui no Bate-Papo. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-papo de hoje, conversa com Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Deputado, diz o seguinte, a gente fechou o primeiro bloco falando em convergência. Essa convergência que o senhor está propondo é hoje bem aceita pelo Piratini, pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas. O senhor tem enxergado reciprocidade nesse discurso? Eu tenho enxergado boa vontade. Em todos esses que tu falasse, eu tenho reunido periodicamente. Evidentemente, em alguns momentos a gente faz algumas jantas, almoços com o governador, com o presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim. Esses órgãos de fiscalização e controle, os poderes. E há uma boa vontade. Mas, claro, cada um é guardião do seu duodécimo. Eu aqui não posso abrir mão de recurso da Assembleia. O Judiciário também, nós estamos de passagem. Agora, se isso é dentro de uma composição maior, onde, por exemplo, haja e está começando a haver os primeiros sinais da boa vontade do governo do Estado em dar transparência aos incentivos fiscais, por exemplo. Sabes que, essa semana, o Bolsonaro assinou uma resolução dando transparência total aos órgãos de fiscalização e controle aqueles recursos de empréstimos de bancos estatais. Dinheiro público tem que saber onde é que saiu do projeto Vine. Não tem sigilo para dinheiro público, entendeu? Bom, no Rio Grande do Sul, R$ 9 bilhões são dados pela caneta do governador. Fundo PEM e outros incentivos. E outros incentivos e diferimentos fiscais e tal. E mais R$ 9 bilhões, arredondando, são dados no arranjo nacional de incentivos fiscais. Por exemplo, Lei Candir e outros aí do CONFAS e tudo mais. Então, nós estamos falando que deixa de entrar no Estado um terço de tudo que a gente arrecada. R$ 18 bilhões. Arrecadamos R$ 60 bilhões. Sim. E deixam de entrar R$ 18 bilhões, que resolveria o problema da dívida do Estado. Mas também, obviamente, que em muitos setores perderia a competitividade. Nós já temos um imposto mais alto. Nós já não somos competitivos pelas estradas, pela logística que a gente tem. Então, e ainda retirando o incentivo fiscal, perde competitividade. Bom, em tese sim, mas qual incentivo fiscal que é dado e que gera essa competitividade, que dá condições? Não se sabe porque o Tribunal de Contas não tem acesso. Não se sabe porque o Ministério Público não tem acesso aos processos de incentivos fiscais. Então, eu noto que esses poderes e órgãos de fiscalização são sensíveis a um doadécimo proporcional, e não esse fixo, desde que também possam ter controle a esse dinheiro que está saindo a rodo. Transparência total. Saber de onde é que sai o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro, saber quanto dinheiro está entrando e quanto dinheiro cada um vai receber. Me parece que esse é o ponto principal para que haja consenso em dizer, olha, está bem, nós vamos entrar nesse jogo, se arrecadar menos, nós vamos arrecadar menos, mas todos nós queremos saber aonde está indo o dinheiro de incentivo fiscal, que representa um terço de tudo que a gente arrecada aqui. Das polêmicas da Assembleia Legislativa até o final do ano, o que o senhor imagina que vai ser mais debatido? Vem aí agora o pedido de privatização, agora sim, de CSRM Sulgás, vem essa questão de doadécimo, vem outros assuntos pesados na pauta do governo. O que o senhor imagina que, pela sua experiência de casa, vai ter realmente grandes debates aqui? Olha, eu diria que esse é o ano mais importante da Assembleia Legislativa, no mínimo nos últimos 30 anos. Mas por que isso? Nos últimos 30 anos nós tivemos ali uma reforma do Brito, uma reforma, venda, CE, alguma coisa, como tu dissesse, vendeu a parte boa da CE e ficamos com o passivo. A CRT, enfim. Mas agora a reforma parece que ela é mais ampla, porque há um clima no país, há no mundo, há no país, e não é diferente no Rio Grande do Sul, que ainda é um estado que ainda tem muitas coisas que em outros estados já foram reformadas, já foram vendidas, já foram negociadas, concedidas. Então, é uma discussão muito importante. Por que esse ano é o mais importante? Porque as concessões de estradas que vão durar pelos próximos 30 anos. Hoje nós temos esse pedágio, essa estrada Pelotas-Porto Alegre, que é a que mais mata no sul do estado e custa R$ 60,00 para te ir e voltar, Pelotas. Não tem como, né? Se tu for de Torres a Florianópolis, vai e volta custa R$ 7,00, e aqui custa R$ 60,00. E olha a estrada de Torres a Florianópolis, e olha a estrada... O que é isso? A modelagem da concessão, o contrato. Então, nós vamos ter que nos debruçar nisso. Vai ter efeito pelos próximos 30 anos. Pode a Assembleia hoje aprovar algo como era? Não, igual, mas muito semelhante ao Duplica RS, que a governadora Ieda tentou passar. Não passou, porque naquele momento, politicamente, o governo estava muito instável? É um modelo. É um dos modelos. É uma modelagem. Então, isso para a estrada. Mas nós vamos falar da venda de estatais. Como é que é? Quem vai comprar? Vai comprar com o passivo ou sem o passivo? Sempre que vender sem o passivo é uma barbada. Agora, quanto do passivo? Então, é uma discussão, vai ser importante. E o que vai ser feito com o dinheiro? Vocês já sofreram pressão na votação dos prebiscitos. O senhor imagina que votação de CES, RM e Sul Gás, teremos praça cheia, mais situações ainda... É, não, eu acho que sim. E é importante que seja assim, para que a gente qualifique o critério do que nós estamos votando aqui. Então, por exemplo, o que será feito com o dinheiro das estatais? Eu advogo aqui que não possa ser feito, que seja vedado o dinheiro para o Caixa Único e para pagamento e juros da dívida. E que esse dinheiro seja utilizado em manutenção e investimento na saúde e investimento em infraestrutura. Para as pessoas entenderem que está em casa, se pegar esse dinheiro, um bilhão, vai ser mais, vamos lá, um bilhão, joga no Caixa Único... Paga uma folha aí, tchau. Ele desaparece rapidinho. Ou paga juros de dívida, tchau também. Exatamente. Quer dizer, não adianta nada. Ele simplesmente não produziria nada com esse dinheiro. Agora, se você pegar esse dinheiro e colocar no aprofundamento do calado das hidrovias do Rio Grande do Sul... Quanto isso vai gerar? Você tira os caminhões da estrada, diminui muito os caminhões e gera uma economia de 40% no frete, por exemplo, da soja, que sai de Passo Fundo e outras regiões e vem para o Porto e Rio Grande. Mais dinheiro que fica na mão do produtor, mais dinheiro que fica circulando no Rio Grande do Sul... Desenvolvimento. Mais desenvolvimento. Diminui o custo de logística, que é um fator de competitividade. Bom, mas discussões mais quentes ainda devem acontecer aqui pelos movimentos que nós estamos vendo no governo. Por exemplo, transformação, atualização, seja o nome que quiser dar, para o plano de carreira dos servidores. Vem aí a secretária Leonie Lemos, conversei com ela há alguns dias, ela disse, olha, vamos deixar passar o plebiscito, mas o governo, pelo que eu entendi, está com um projeto pronto para mexer em diferentes carreiras do funcionalismo e vai pegar o CPER, você vai pegar ali o Magistério Público Federal. Então, é o seguinte, aí não é só os eletricitários da CE, os mineiros da CRM ou o pessoal da SUGAS. Aí é todo mundo. Aí tu pega 80% dos servidores, são professores e agentes da segurança pública. Então, isso faz, isso mexe na vida de muita gente. Previdência. Vai passar uma previdência aí, estão trabalhando um modelo de previdência federal, mas os deputados federais não querem entrar na questão do Estado, para eles não serem rejeitados no Estado, querem passar para as assembleias. E aqui a previdência do Estado tem um rombo, um déficit de 12 bilhões por ano. E aqui já foi corrigido para cima a alíquota. Já está no teto. E o governo está falando, as primeiras, o governo não. Assim, as conversas de corredor, que poderia ter mais 8% em cima, chegar a 22%. Não vou entrar no mérito se é legal, se não é legal, mas será muito polêmico. Claro. E isso agrega todas as classes do funcionalismo público. Então, assim, nós teremos grandes discussões. O senhor imaginava isso quando o senhor pegou e foi escolhido dentro da bancada do PTB para ser presidente da Assembleia Legislativa, porque é um ano bom em função de tantos debates, chama a atenção para a casa, mas é um ano pesado. É um ano pesado. É um ano pesado. E nós tínhamos, assim, o primeiro desafio que era ordenar, concatenar as 17 bancadas aqui dentro. Porque quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, fazia uma reunião de líderes de bancada, eram seis, eram oito no máximo. Eu vou lhe dizer o seguinte, quando eu comecei a fazer reportagem na década de 90 na Assembleia Legislativa, qualquer problema muito sério que tinha na Assembleia Legislativa, uma votação muito complicada, eu conversava com três deputados, e a gente já mapeava os 55. A gente tinha uma ideia perfeita. E ali conversava com Jarbas Lima, com Mendes Ribeiro, com João Luiz Vargas, Carlos Araújo, Já tinha temperatura, já tinha média geral. Já sabia o que ia acontecer. Felipe, essa mesa aqui, essa é a mesa da reunião de líderes. Então, nos últimos 50 anos, nada é votado no plenário que não haja um acordo de líderes nesta mesa. Sim, e antigamente eram cinco, seis. Agora são 17 líderes. Essa mesa tem 22 lugares. Ela nunca foi ocupada na totalidade. Neste mandato, nós temos 17 líderes de partido e 17 líderes de bancada. Então, são 34. Como nós temos 22 lugares, eu tenho que botar uma outra fila de líderes atrás. 34 para um total de 55. Sim, é quase mais cacique do que em mim. Exatamente. É, mas então, esse foi o meu primeiro desafio. Assim, trazer estabilidade para isso, para esse colégio de líderes. Poder ter o respeito desses deputados. Aqui, o mais bobo aqui enche o Beira Rio. Sim. Ele bota 40 mil pessoas aí, 30 e tantas mil pessoas, o mais ingênuo aqui. Então, nós estamos lidando com líderes mesmo. Então, obter o respeito, a credibilidade, poder harmonizar isso era o primeiro desafio. Bom, acho que isso nós estamos conseguindo. Parece que há um clima aqui de integração na casa. No mesmo momento que tem uma pauta tão pesada a Assembleia Legislativa, tem muito deputado novo na casa. Teve uma grande renovação na casa. O senhor, que já foi um deputado novo lá atrás, como é que faz para passar essa experiência hoje a esses deputados que estão chegando? E todo mundo chega com uma impressão errada, que vai fazer, que vai acontecer. E tem limites o mandato. Sim, é. E com as promessas de campanha, aquela coisa lá atrás. Foi muito bom. Quero dizer que oxigenou a casa. 28 novos deputados. Aliás, a maioria dos deputados... Mais de 50% são novos. Bom, isso oxigenou. Tem que a casa está se movimentando. Nós temos audiências públicas. Temos audiências aqui dentro. Os temas, cada vez que tem um tema... Queríamos levar o dinheiro da Lei Candir, lá o TCU, tentando dizer que não tinha mais dívida. Nós fomos lá, 17 deputados de todas as bancadas, enfrentamos, conseguimos manter aquele passivo que o governo federal tem conosco, para ao menos na hora do encontro de contas, nós termos algum argumento jurídico. Nós estamos devendo, mas eles também estão nos devendo. Acho que não vamos pagar nunca a Lei Candir, mas é o jeito de fazer o clinch. É uma pressão. É o jeito de fazer o clinch com o governo federal, para nós não irmos a nocaute aqui. Então, nesse momento, esses novos deputados trouxeram oxigênio na casa. Não tem aquela coisa... Eu, quando entrei novo, eu corria muito, sempre corria, sempre fui muito ativo. E eu me lembro que tinha alguns deputados, meus colegas, foram até governadores aqui depois, alguns diziam assim, Larinha, devagar, Larinha, você vai com muita pressa. Não é assim, tem que devagar. E aquilo me incomodava, porque eu me incomodo devagar, né? Bom, então o pessoal entrou aqui com essa vontade, com essa pressa, mas numa diferença básica de quando eu entrei novo. Eu entrei novo aqui, eu era um analfabeto funcional das questões da Assembleia. Certo. Era um mundo novo e eu demorei assim, um ano, dois, para entender como é que funcionava a Assembleia. Até porque tinha os mais velhos que vocês tinham o respeito. Ah, tinha uma hierarquia. Tinha uma hierarquia. Tinha uma coisa. Antiguidade era posto, né? Antiguidade era posto. E na verdade... Agora, 28 a 27, a antiguidade já não é posto. E não é, né? Porque pode fazer 200 mil votos ou pode te eleger com 20 mil votos. O mandato é igual. Só tem um voto ali. Sim. O voto dele é um só. E o mandato é igual. E o mandato é igual. Mas as redes sociais, a internet, fizeram com que os novos deputados já chegassem aqui. Não é aquela coisa de arranca parado. Não arrancou parado. Os deputados já arrancaram acelerado. Isso mudou muito, porque vocês, por exemplo, quando chegavam aqui, o seu caso, outros deputados, deputado chega novo. O Felipe, que está aqui cobrindo a Assembleia Legislativa, vocês são o último da fila para a gente conversar. Sim. Porque a antiguidade era posta. A gente ia nos mais velhos, os mais experientes, tirar a febre. A rede social mudou muito isso. Quer dizer, o cara grita na rede social. Aí o jornalista que está cobrindo a casa diz, não, pera um pouquinho, mas o deputado soltou o Twitter lá. E aí mudou muito isso. Mudou. Mudou. Hoje é igualdade de condições. Não adianta ser antigo se não for ágil. É experiente, mas não tem agilidade. Vai ficar para trás. Porque o conhecimento está à disposição de todos nas redes sociais. Não tem mais... A casa hoje tem um sistema que tu abre, tu sabe o seguinte, quantos, quanto gasta cada parlamentar, o que ele está fazendo, aonde ele foi, com quem ele foi. Então, é um Big Brother, é um sistema de vigilância. Nós temos aqui na casa, por exemplo, o sistema mais rigoroso de concessão e fiscalização de diárias é o nosso. Nós fizemos um comparativo com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com o Poder Judiciário, nenhum deles é mais rigoroso do que o nosso. Claro, nós tínhamos que fazer o comparativo com quem nos fiscaliza e com quem nos julga. Nenhum deles é mais rigoroso do que o nosso. Nós temos aqui hoje, tivemos aqui a coragem e os novos ajudaram muito nisso de extinguir aquele auxílio de final de mandato. Quer dizer, cada deputado no final do mandato recebia um salário no final do mandato e um salário no início do novo mandato. Era a cada quatro anos, mas era R$ 50 mil bruto. O deputado recebia em torno de R$ 36, mas era bom, nós extinguímos isso aqui. Entre nós, deputados, nós estamos aqui e conseguimos fazer com que no ano passado, que era o ano para votar a reposição salarial dos deputados, que estavam quatro anos com os salários congelados, nós conseguimos que não fosse a votação isso e nós passaremos aqui oito anos sem reajuste salarial. Claro, tem que ser assim, por quê? Porque os tempos são assim, professor não está recebendo em dia, ah, mas é outro do a décimo, mas não interessa, o Estado é um só. Então, nesse sentido que é o poder mais fiscalizado, é o mais cobrado e que deve, tanto quanto os outros, explicação para a sociedade. Nós já entendemos isso, outros vão entender a força, isso porque dinheiro público tem que ser fiscalizado, não tem jeito. Essa semana o senhor apresentou o resultado da campanha da Assembleia para que as pessoas doem o 6% delas do imposto de renda, 42% aumentou em termos de Rio Grande do Sul, essa doação para diferentes entidades. Essa é a marca do mandato como presidente da Assembleia Legislativa, tem alguma outra marca que o senhor queira deixar, tem algum outro grande projeto ainda a ser apresentado? Sim, essa é a marca social que me propus no início, lá no dia do discurso da minha posse. Fum criança, ninguém precisa tirar dinheiro do bolso, é destinar 3%, agora foi em abril, dia 30 de abril, último dia, 3% do imposto devido para a receita, 3% para o fundo da criança que vai abastecer hospitais, APAES, ligas de combate ao câncer, imama, etc. No final do ano, poderá destinar 6% do imposto de renda, então esse ano o Rio Grande do Sul foi o estado que mais cresceu a destinação no país, 42%, é a marca social, mas tem uma marca, nós temos mais 4 itens aí, que é o eixo social, é esse, o eixo de desenvolvimento e no eixo de desenvolvimento nós temos aqui, a Assembleia tem um papel fundamental na formatação de processos, de projetos, de concessão, de privatização, de aprimoramento, então quer dizer, tu não pode falar de desenvolvimento se tu não tiver estrada, e se nós não votar concessão de estrada esse ano, eu vou considerar um fracasso a minha gestão aqui na Assembleia, porque é eixo de desenvolvimento, isso está para ser votado há quantos anos, as estradas estão sem concessão, então agora, o eixo de desenvolvimento passa pelas concessões de estradas, pela boa formatação de parcerias público-privadas, nós temos o eixo fiscal, que é o terceiro eixo, que ele é dois itens, é lei Candir, que quase perdemos, agora conseguimos retomar, e vamos agora, tem um prazo ainda, que eu nunca vi isso, depois de transitado, em julgado, o STF abriu um novo prazo ainda para o Congresso fazer a regulamentação, mas nós estamos trabalhando, em conjunto com a bancada federal gaúcha, e transparência nos incentivos fiscais, que é o eixo fiscal, se nós der transparência, eu não sou contra incentivo fiscal, eu não tenho um deputado aqui contra, nós queremos saber aonde está indo o dinheiro, então essa transparência faz parte do meu eixo fiscal, se eu conseguir isso até o final do ano, acho que o eixo fiscal eu vou ter, feito acontecer, deixar diferentes marcas. E por último, a questão que nós temos aqui, é um eixo cultural, que é o aporte, a parceria, na Semana Farroupilha, por que a Semana Farroupilha? Porque é o evento que está pronto e que ele é o cume, ele é o ápice de toda uma movimentação que acontece desde o início do ano, nos enartes, nos piquetes, nos CTGs, nas camperiadas, e isso gera, sim, emprego, renda, e mantém a nossa cultura. E esse ano nós devemos aí comemorar os 30 anos da Constituição Estadual, então eu pedi que a Semana Farroupilha, que nós vamos apoiar a MTG para levantar, como eu fiz na época de secretário, que eu fiz o desfile temático, nós movimentávamos setembro com aquilo, economia em setembro, dava emprego para o pessoal do carnaval, trabalhava e o último que eu devo entregar agora nesse próximo mês, até o final desse mês, é um planejamento estratégico para a Assembleia a curto, a médio e longo prazo. Um planejamento para esse ano, que nós já estamos executando, mas vamos explicitá-lo, para a legislatura, então, de acordo nessa, eu propus e os próximos presidentes todos também aceitaram e estão fazendo uma gestão compartilhada da Assembleia. Então, planejamento para o meu ano, para o ano, para os próximos quatro anos da legislatura, os próximos três presidentes e a década. Por que isso? Para otimizar recurso. Nós ficamos aqui, você conhece bem essa história dos elevadores, nós ficamos dez anos botando, tira motor, bota elevador, tira isso, bota aquilo, então, nós precisamos, assim, ter um planejamento para otimizar recurso e estabelecer na Assembleia uma política de Estado, não mais de partido, simplesmente, mas de Estado. Entre quem entrar na presidência, naquela cadeira ali, sabe o que tem que cumprir, qual é a missão que tem na casa. Então, é esse o desafio, meu amigo Felipe. Boa missão. Obrigado, uma excelente gestão. Obrigado, para todos nós. Conversei com o deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no Bate-Papo, você confere o programa na íntegra nas nossas redes sociais e nas reprises aqui no Batev. Até a próxima. Música 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 Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos.